Umbanda de Umbanda presenta Salva é mamãe e bachá Salva é sua linda coroa Rebrila no fogo do mar Um dia vertida de branco Calinda ela apareceu Venerando nas ondas do mar Abençoar com o filho dele Oguiara que manda na mata Oxumaré lá no fundo do mar Cavaleiro da Bruxa Maria Ordenança do Pai Oxalá Oguiara que manda na mata Oxumaré lá no fundo do mar Cavaleiro da Bruxa Maria Oguiara Oguiara que manda na mata Ele vai o Llega Oguiara que manda na mata